A seleção brasileira de futsal conheceu nesta sexta-feira seus adversários na primeira fase da Copa do Mundo. O sorteio dos grupos foi feito em Bangkok, capital da Tailândia, país que vai sediar o evento. O Brasil, atual campeão mundial, está no Grupo C, ao lado de Japão, Líbia e Portugal. A principal adversária da seleção na busca pelo bicampeonato é a Espanha, que está no Grupo B, com Irã, Panamá e Marrocos. A primeira partida da Copa do Mundo de futsal será entre Ucrânia e Paraguai no dia 1º de novembro, no Bangkok Futsal Arena. A estreia do Brasil será contra o Japão no mesmo dia.